Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades para vocês e dando segmento aos vídeos de reforma e adequação aqui do Guarani Auto Peças, então vocês confiram comigo aí passo a passo, muito cliente tem comentado, gostado, tem deixado recado no Facebook, mandado pelo WhatsApp, isso tudo está sendo feito com carinho e dedicação para vocês aí, então a loja está começando a surgir, expositor de pneus novos, seminovos usados, cada prateleira aqui com seu sledgewall MDF canaletado, aqui em cima a gente vai colocar as caixas organizadoras com tanques de combustíveis, mais ali tanques de combustível, mais aqui tem produto aqui que nem na China tem, em nenhuma outra loja da Shinerai tem, está certo? Então isso aqui é um pouquinho do que esperam aí vocês clientes do Guarani Auto Peças, vai ser uma loja recheada de produtos aqui, de novidades, rodas, parte aí só de tanques de combustível, então aos poucos a gente está melhorando a loja aí, definindo aí tudo para vocês, aqui uma outra área de armazenamento de peça, desculpa a bagunça aí, mas a gente está colocando tudo em dia, está demorando porque a gente tem que organizar, tem que limpar, catalogar, é muita coisa para poder estar fazendo, mostrar outra parte aqui para vocês, essa parte aqui onde vai ficar os produtos da Dafra, então ali já temos alguns tanques de combustíveis, alguns novos, outros seminovos e outros usados, certo? Então Guarani Auto Peças, variedade, menor preço, confiança, confiabilidade e entrega garantida, mais produtos aqui, tem produtos aqui que como eu disse que vocês não acham nem na China, muitas seguradoras acabam procurando também como opção para a reforma, a manutenção das motos de seus conveniados, então galera, desculpa aí a demora, mas tudo com o propósito aí de estar fazendo melhor para vocês aí, o WhatsApp como sempre não para aqui no Guarani Auto Peças, muita gente sabendo da reforma aí, muita gente querendo buscar os produtos, mas como a gente disse, inauguração aí está breve por acontecer e sempre fazendo o melhor para vocês. Para que você não perca nada a respeito do Guarani Auto Peças, promoções, atualizações, se inscreva no canal do DJ Gumer, convido também para participar do grupo e fanpage Guarani Auto Peças no Facebook e precisando de peças é só contactar via WhatsApp, prefixo 31fone 98648598, é o WhatsApp do Guarani Auto Peças.